E aí galera, tudo bem? Nós somos upmote.com.br Esse aqui é o Stratos 180 Capacete que joga a queixeira pra trás aí Viseira interna, 2mm A viseira fumê dele Viseira de fora, 2mm também, anti-risco Queixeira dele aqui Forração toda removível Forração dele é preta O fecho micrométrico Ele tem um acabamento no pescoço aqui De um corino Toda forração dele sai muito fácil E é muito confortável esse capacete Ele tem uma forração totalmente diferenciada EPI dele é preto O que só acompanha capacetes de alta performance Esse aqui tem Esse botão você vai acionar a queixeira pra jogar lá pra trás E ele fechado, olha como é que ele fica Bem bonito Tem entradas de ar na cabeça Três entradas de ar Entrada de ar no queixo O casco dele é um casco bem aerodinâmico Aqui tem umas saídas de ar aqui Aqui você acionou a queixeira pra trás Olha que legal Levantou a viseira Abaixou o óculos Forração diferenciada Um capacete leve Com a funcionalidade diferente dos outros Queixeira dele é bem grossa Aguenta impacto Dá se É uma galera que tem medo de achar que Essa queixeira não vai aguentar a porrada Vai sim Se precisar ela vai aguentar Vai fazer a parte dela Travou Óculos internos Tá aí Quem quiser vir ver esse capacete ao vivo A gente tá na Avenida Paulista 575 Loja 213 No segundo andar E na rua Pamplona 932 Só colar na loja aí Tá E eu vou deixar o link na descrição do vídeo também Pra quem quiser comprar Galera Quem quiser Deixar um like no vídeo aí Ajuda bastante a gente Dá uma energia pra gente continuar no canal aí Tá E Seguir a gente também aí Valeu Qualquer dúvida Pode chamar a gente nas perguntas Que a gente faz um vídeo diferenciado pra vocês aí Valeu Um abraço Tchau, tchau Tchau